Aham! O que será que teremos hoje, amigos? Já temos aqui o Rodrigues, um uruguaio safado aqui, bom de bola, 92, safado no bom sentido, tá? E vamos ver já pro ataque. Não começou daquele jeitinho que eu gosto, porém temos o Ferran Torres, o Barcelona, mano, tá demais, hein? Quem viu o amistoso contra o Pumas? Ó, já deixa o like e se inscreva no canal e não esqueça, hein? Vamos voltar com o canal secundário, o Luscas Games, e também o Futimeme tá rolando vídeo pra caramba pra vocês, então fiquem ligados nos meus outros canais aí, mano, que sempre tem vídeo pra vocês. Na verdade, o canal secundário aí vai voltar essa semana, então já fiquem ligados também. Ribeirinho 98 e Ronaldinho. Aí a Donniei me causa um problema aqui, mano, que eu não sei o que eu pego, mano. O que vocês escolheriam? Falando sério, o Ribeirinho 98 ou o Ronaldinho Gaúcho 95? Na vida real eu ia, sem dúvidas, no Ronaldinho Gaúcho, se eu pudesse escolher, né? Se eu pudesse comprar um jogador, pegando aí o melhor momento do Ronaldinho e do Ribeirinho e no Ronaldinho. Porém, ali eu acabei indo com o seu Ribeirinho e eu tô pensando agora em pegar o Kanté. Tem esse Alan também. Deixa o Alan aqui, vai. Deixa o Alanzinho. Vamos lá, vamos botando aqui uns jogadores da hora. Já tem um Casemiro aqui também, 90. Zaga. Eu não peguei o Kanté porque o Kanté sempre vem a cartinha melhor dele, mano. Oxi. Tem essas cartinhas aqui dos capitães aí, ó, que são da hora demais, né? Vamos botar ele no time, vai. Vamos botar ele no time. Mais um zagueirinho, turma. Mais um zagueirinho. Conaté é bom, hein? Conaté é bola. Cucurela. Rapaz, se eu tivesse pegado o Kanté ia dar bom também, né? Mas tomara que ele apareça. Cucurela, velho. Acabou de estrear no Chelsea. Cara, Premier League começou e eu assisti um jogo atrás do outro. Sábado, acho. Foi sábado ou domingo? Nem lembro, mano. Sempre foi um jogo atrás do outro. Não aguentava mais, mas eu gosto, tá vendo? Não é que eu não aguentava mais. É tipo assim, é muito jogo bom pra assistir, cara. Aí tem Brasileirão ainda que tá demais. Mas, enfim, os campeonatos europeus começando agora vão me sugar até a minha última gota de futebol. Eu não sei o que eu tô falando. Enfim. Seguindo. Temos aqui o goleirão da França. Ele daria o entrosamento com o Conaté, o que é interessante. Tem o Pickford que daria o entrosamento com os dois. Então, já vão garantir aqui o entrosamento com os dois. Temos um time 91 de classificação. Não tá ruim. Porém, vamos ver se a gente consegue melhorar aqui na reserva. Ó, Robertson. Pô, já tem o Cucurela lá que tá bom demais, né? Essa é a verdade. Só que os outros jogadores aqui eu nem vou usar. Deixa eu ver. Lateral direita. Tempieira é melhor, hein? Vamos garantir a lateral direita, vai. Melhor que o nosso amigão aqui, ó. Toma. Já entrou ali. Mais 4, 90 de classificação. 76 de entrosamento. Sanches, o Pamecano. O Sanches. E agora? Vou pegar o Sanches. Deixa o homem aqui jogar. Tudo bem que a gente tá com o Conaté ali, que é bom pra caramba. E o outro também. Então, ele vai ficar no banco. Foden. Show demais. O Foden vai ser ótimo. Porque aqui, ó. Vai me dar um pouquinho de entrosamento. Vai. A parada é o Casemiro agora que não tá fechando com o time. Claro, esse ponta direita aqui também. Mas não sei se a gente vai conseguir tirar tudo isso de carta não aqui na reserva, hein? Oxe, olha esse Martinelli, mano. Que cartinha doida. Não tinha tirado ele ainda. A melhoria, putz, fantasia do Martinelli. Uma cartinha doida demais. Simplesmente 99 de ritmo com 99 de aceleração e 99 de pique. A finalização dele é boa, tá? O físico é legal e a condução é ótima. Deixa eu ver aqui, ó. 4 barra 4. Dedicação alta. Hum, show. Vamos botar ele no time. E aí, Ribery? Você vai pegar um banquinho, hein? Você vai pegar um banquinho. Mas depois a gente vê o que a gente faz com esse Ribery. Calma que ele tem potencial. E toma mais jogador da PL. E também veio o Insigne aqui da hora. Outro capitão doido demais, né? Zarrar na esquerda não rola. Vamos garantir a direita com o Salah, vai. Vamos botar o homem lá pra jogar. Tá? Agora a parada é o Kanté aparecer aqui pra gente tirar o Casemiro. Ok. Aqui não deu. Temos mais um ponto da Premier. Temos aqui o volante que a gente não vai usar. Deixa eu botar o Sterling aqui. E também o atacante, né, mano? Precisamos de atacante pra tirar o Ferran Torres. Vai ter que ser o atacante bom, tá ligado? Tem que ser o atacante aí no mínimo 95, né, do Ney? 95 pra cima, pra trazer alegria aqui pro time. Ó, goleirão reserva. Vou botar o Asenro. Vamos fechar o time agora, hein? Vamos fechar o time agora. Vai! Vai! Aquela energia positiva, mano. Vai! Boa! Boa, moleque! Que isso! Boa demais! Aí! Dá pra fazer um bem bolado aqui da hora. Tá deixando ele de centroavante ali, mano. Não é a função dele. Mount. Dá pra encaixar o Mount aqui, eu acho, hein? Hum, pera. Não, é. Tem que deixar assim por enquanto. Tá legal isso aqui. No fim, eu não peguei o Kanté. Deveria ter pego o Kanté, né? Me dei mal. Tudo bem que eu peguei o jogador que eu tô usando ali, que é o Alan. Bora fechar aqui o time. Tá. Não ficou ruim, mas foi só pra aquecer. Vamos pro segundo time. Segundo time, outra tática. Começando aqui com o Ginola98. Aí, pá, é brabo, hein? Mano, quem lembra quando esse cara apareceu no draft 98? Que felicidade que era tirar ele. E, mano, é muito da hora poder tirar ele ainda, né? Essa cartinha fazendo aí... Mano, fazendo um tempinho. O draft tá ótimo. Deixa ela aí, Doni. Não tira o homem. Rapaz, aqui eu nem sei quem eu pego. Vou pegar o maior overall, mas a gente vai tirar esse argentino daqui. O pavão, né, mano? Tá no galo. Tá no galo, mano. Hum... Hum... O que é isso? O que é isso? Vai vir outro Icon aqui? Mano... Nossa Senhora! Pera que o bagulho foi bom. Tá 93, 94, 98, 97. Tirando o pavão. Pavão, você tá atrapalhando nosso time aqui, né? Tipo, nada a ver ele aqui, né, turma? Tipo, tem que tirar esse pavão daqui. Vamos fechar a zaga agora, mano. Vamos fechar a zaga. Confia que vai dar bom, hein? Tá, pera lá. A gente tem jogador ali mais da Inglaterra. O campeonato italiano, né? Dois da Premier. Um do campeonato italiano, que é o de Natal. E o pavão, a gente não conta. Pegarei aqui o Bremer. Vamos de Bremerzinho. A gente vai tentar tirar o Bremer ainda. É, eu imaginei que ia acontecer isso, mano. Na zaga ia dar aquela queda, né? Porque, velho, foi um time ali, um ataque, né? Um meio campo e um ataque muito bom. Pelo menos jogadores medianos aqui, né? 84, 85. Não foi tão ruim assim. Lateral direito. Hum, hum, pera lá. Queria o Valverde. Queria. Mas, mano, o quadrado vai encaixar perfeitinho lá com o de Natal, né? Então vamos pegar o quadrado. Aquele Valverde ali é bom demais também. Na esquerda poderia ser o Cucurela, hein? Não foi o caso. Alexandro daria pelo menos um entrosamento com o Bremer. Ou então o Grimaldo, que seria a melhor opção de overall. Deixa eu ver o Alexandro. Vamos de Alexandro. Fechar no goleiro, hein? Agora o problema é a goleira, né, mano? O problema é o goleiro, galera. Até que não. Até que não. Pera aí. Oblak. Não daria entrosamento com ninguém. Tudo bem. Campos também não. Temos o Neuer, que também não fecharia com ninguém. O Randonovic fecharia com o Bremer. Vou pegar o Oblak, tá? Porque a minha ideia é melhorar essa zaga aí agora. Estamos com 92 ali de classificação. Ó. Putz, o Córdoba aqui seria lindo também, hein? Vou falar bem a verdade. Mas tem aquele Córdoba que é melhor ainda que esse. Vou pegar o Felipe. E a gente já começa a transformação aqui, mano. Caraca, mano. O Bremer que vazou. Ó, peraí. Será que não dá pra encaixar o Bremer em algum lugar aqui? Pensei que ia ganhar entrosamento, mas nada com o Bremer. Então o Bremer vai catar coquinho no banco. Com todo respeito. Ele é bom. Mas aí não rola. Hum. O Córdoba veio, família. Agora deu bom. E tem o Nuno Mendes também, né? Caramba, mano. O Nuno Mendes seria lindo também. Mas, cara, 97. Vocês estão ligados com o que a gente vai fazer aqui? Calma que vai dar bom isso aqui, mano. Estou falando. Estou falando. Vai dar bom. Peraí. Cadê o Bremer? A gente continua com a mesma coisa de entrosamento. Não mudou ainda. Mas está tudo bem, mano. Está tudo bem. Porque, velho, 97 aqui na zaga. Córdoba ali vai ajudar demais. A gente conseguiu, de fato, melhorar a nossa zaga. Tá? Agora a gente tem que cuidar. Lateral esquerdo. Acho que deu ruim. Tá? Esse é o problema. Se aparecer um lateral esquerdo aqui, a gente tem que catar ele. Solsec. Vamos pegar esse Delaney aqui. Deixa o Delaney aqui. Qualquer coisa a gente usa ele. Precisamos melhorar a ponta esquerda também. Meu pai amado. Que draft maluco, mano. Que isso? Peraí. Rapaz do céu, mano. Que doideira. O Eriksen 93 está no banco porque simplesmente não tem vaga para o homem. Só para vocês terem noção do negócio. Aí. Temos um ponto esquerdo que vai nos ajudar um pouco, hein. Não é o ideal, o Grealish. Porém, é o melhor que a gente pode ter no momento, tá? Aí o Pavão vai tomar um banco nervoso. Aí a lateral esquerda está fraca ainda, hein, manos. Teria que vir alguém para a gente encaixar. A zaga também não está ideal, tirando a cartinha boa que a gente tirou do Córdoba. Beleza. Temos goleiro, goleiro, goleiro. Ah, eu fui no goleiro. Tá certo. Então o Magnan aqui numa dessa ajuda, hein. Peraí lá, hein. Deixa eu botar aqui agora o Bremer para ver. Aí, ó. Estou falando. Já deu aqui 98 de entrosamento. A gente está quase fechando 100% de entrosamento. Falta um lateral esquerdo ali. Mas não vai fechar. Pior que fecha, mano. Fecha ali com o Brasileiro. Só que vai perder um pouco de entrosamento ainda assim. Tem o Mahrez também, mas o Mahrez não tem nem chance nesse time, mano. Peraí, vamos de Beleirinho. Ah, pior que não. Pensei que a gente perdeu em entrosamento por conta da nacionalidade. A liga é beleza. Eu sei que estava batendo. Mas show. Então a gente melhorou nossa lateral esquerda. Esses dois jogadores da zaga não são ideais, mas está bom. Tipo, não está ruim não, mano. Agora, será que vai vir uma sequência ruim? Beleza, manos. A parada é o seguinte. Tentar um ponto esquerda na sorte, tá? Um ponto esquerda aí, apelão, ia ser coisa linda. E eu vou falar bem a real para vocês. O Riberi 98 ia encaixar agora como uma luva no nosso time. Riberi 98, eu estou chamando você. Ok, mas espera que a gente melhorou nossa zaga, hein? Melhoramos nossa zaga. Temos o Jimenez 91. Vamos dar um up na nossa zaguinha aqui, ó. Só que a gente vai perder um pouco de entrosamento. Mas deixa o homem aqui, deixa o homem trabalhar. O que se eu botar o Oblak? Só para ver. Só para testar o negócio. Aí, deixa o Oblak então. Melhoramos nossa zaga. Perdemos um pouquinho de entrosamento. Ah, Riberi 98. Vem para o time, mano. Mané, boa demais. Tem até uma cunha, mas aí a gente está bem de lateral já. Manézinho. Que isso, coisa linda. Coisa linda lá, hein? A ponta ficou linda. Mas se aparecesse o Riberi 98, ainda ia ser ótimo. Não apareceu, mas está tudo bem. Vamos arrumar aqui o banco. 92 barra 100 de entrosamento. Ficou assim o time. Ficou lindo demais. Entrosamento individual. Não tem ninguém abaixo de 5. Então, não tem ninguém perdendo pontinhos nas suas stats. Mano, maravilhoso, né? Ainda dá para melhorar aqui, ó. Botando esse cara. Se liga. Pelo menos o Córdoba fica com 7. Eu acho que vai ser interessante. Ou então é isso aqui, que a gente melhora o Bellerin. Mas eu vou pegar aqui para melhorar o Córdoba, porque ele já é bom. Vai ficar ainda melhor, tá? Resumo do Ultimate Draft. Mano, tem muita caratinha pelona. 2,98 e 2,97. Mas vamos ver como é que isso vai sair no campo. Esse é o time do nosso adversário. Cara, tá com o time meio zoado, hein? Mano, como é bom ter o Ginolá 98 de volta no time, mano. Como é bom, velho. Hora de Natal já entrando aqui. Que isso, mano? Parece que o cara não está jogando, pô. Parece que o cara não está jogando, mano. 1x0. Vamos ver se ele vai desistir. Foi estranho o negócio aqui, mano. Ele vai desistir. Ah, sei lá o que aconteceu, mano. Foi uma parada meio estranha. Vamos para o segundo jogo. Ih, Tática God. Tem esse apelão do Mbappé ali. Vamos lá, hein? Começou. Vamos embora. Foi jogada. Ginolá. Ai, catou, mano. E o cara botou o Ronaldinho Gaúcho. E um monte de cara ali, hein, mano. Ginolá, faz para a gente. Não deu. Ai, ai, ai. Olha isso. Olha isso. Mano. Não, né? Hora de Natal. Foi jogada. Vamos. Ah. Hora de Natal. Ah, o passo foi ruim, mano. O passo de Natal foi ruim. O Ginolá poderia ir sozinho, mano. Olha o Ginolá tentando espaço. Boa jogada. Ai, tentei o passo e não deu. Vamos. Agora foi. Cantezinho, mano. A dupla 98, né? Ginolá 98, mas o Cantê... Mas foi o Mané que fez o gol. Tá. Eu ia falar que foi o Cantê, foi o Mané que fez o gol. 1x0. Deixei não. Deixei não que é o... Ai, ai, ai. Vamos tomar agora. Hum... Muito rápido, né? Ronaldinho, Gaúcho e Mbappé ali são bravos. Tudo igual. Foi a primeira vez que eles chutaram, mano. Que triste. Vamos pro segundo tempo. O jogo tá quente. O jogo difícil. Eles tão jogando em dois, mano. São dois que jogam bem, então... Sempre é complicado quando isso acontece. Vamos. Ó que isso, mano. Ah, para, FIFA. Mano, bug safado, mano. O Cantê deu um adiantado ali que eu nem entendi. Mano, eu tava atacando lá, acho que... Em vantagem contra a defesa dele. Aí o Cantê me deu uma adiantada nada a ver, velho. Boa bola. Ai, cruzou em cima do goleiro, mano. Boa bola. Mané, vamos! Mané brilhando. No meio de um monte de jogador 98, 97. O Manézinho vai voando, velho. Ah, jogadaça ali do... Do Ginolá também, mano. Boa jogada. Olha o Ginolá no meio. Ah, cruzou lá atrás. Vamos! Deu certo! De Natale! Que isso, mano. De Natale, 3x1. Vamos. Vai ter que cuidar. Tem que cuidar, mano. Você tem que cuidar. O time dos caras é bom e eles são bravos. Na moral. Tô marcando que nem um louco aqui, mano. Meu dedo já tá até doendo no controle. Ah! Como que ele chutou essa bola com eu marcando ali em cima? Eu quero ver o replay direito, mano. Tô falando. O jogo é duro. Olha o Ronaldinho. Boa! O Felipe chegou na hora. Ah, mano. O cara faz um lançamento desse, velho. Ele entregou a bola pra mim de novo. Pelo amor de Deus. Às vezes o jogador do FIFA dá umas ali que não dá pra entender, velho. Vamos, Black. É isso. Tem marcação. Tem marcação. Boa. Bora, Juno. Tenta ganhar aí, pô. Não deu. Aí. Ah, dividiu ali, mano. Boa. Vamos. 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 Mané de novo instruindo. Ginolá marcando 4x2. Mais um gol de vantagem, mano. Boa jogada. Matar os Ginolá. Cinco. Eles vão desistir, velho. Só pode, né? 86 minutos. Os caras me solicitam uma pausa depois de tomar o quinto gol. Mudar o time é que não vão. Toma. É. Não aguentaram, mano. Ginolá, Mané. Não, na verdade, o nosso time ficou forte no ataque demais. E sem zoeira, o Kanté 98 e o Matau Zayko, eles fecharam o meio campo ali pra trás, que eles praticamente não conseguiam entrar na nossa área, mano. Olha só, só pra você ter uma ideia. A gente deu 11 chutes, eles deram só 4. Desses 4, eles conseguiram marcar 2 gols, o que é um número até aqui muito alto, né? Pra pouca finalização. E, manos, o nosso time marcou muito. Ainda teve esse gol que eu achei estranho, tá? Olha só. Ele vai passar com o Gendolzi. E eu notei que ele ia passar com o Gendolzi. Na hora, eu tava com o Kanté marcando ali, ó. Olha o Kanté. Olha o Kanté marcando o Gendolzi. E aí, ficou pra trás, chegou o Jimenez, que eu acionei também. O Jimenez foi pra dar o bote, mas não conseguiu. Tá vendo, ó. Poderia ter dado o bote, mas ele botou a perna esquerda ali na frente. Foi meio estranho. Tá vendo que ele já poderia ter cortado? E depois... Sei lá, mano. O Jimenez tem um bote completamente errado aqui, que poderia ter evitado esse gol. Até o chute do Gendolzi foi completamente estranho. O jeito que ele pega na bola. Se liga, ele chuta como se fosse uma trivela. Tipo, ele não faz o movimento certo. E a bola vai no gol. Parece que era pra ter sido gol esse lance, tá ligado? Enfim, deu tudo certo. Fortes emoções. Quando a gente pega um adversário que joga com duas pessoas controlando o time e jogam bem, é bem difícil jogar. Mas deu certo. Nosso time fechou chave de ouro aí pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.